Música Música Quero te ter pra mim Eu sei que você sabe o jeito que eu quero Quero te descobrir Conhecer cada detalhe do teu corpo Quero te pedir Fica comigo, amor Você é meu amigo, eu sou Quem vai te fazer sorrir Eu já estou sob o som Eu tenho a respiração aqui Como a meu ar sem fé Como a que eu vejo prazer Espalha lembrança no ar pela casa Como ele faz sentir Quero despedir teu amor Posso sentir teu calor Não tenha medo Por esse desejo Eu não vou te abandonar Quero despedir teu amor Pouco, de pouco, há um silêncio Não é um ser que me dá Da cara revela sensações Fica comigo, amor Você é meu amigo, eu sou Quem vai te fazer sorrir Eu já posso ouvir o som Da tua respiração aqui Rumo a meu ar sem querer Por isso que eu vejo prazer Paga lembrança no ar pela casa Como ele faz sentir Quero despedir teu amor Nossos sentimento Não tenha medo Por isso que eu vejo prazer E o que eu vejo prazer Quem vai te fazer sorrir Eu vou te abandonar Espírito do amor Nossos sentimento Não tenha medo Já vai despedir teu amor De toda a perspectiva Eu não sei que me acabar Eu não deixo O que eu vejo prazer Nossos sentimento O que é isso? O que é isso?